Essa melodia apresentada em 46, alcançou maior notoriedade em 47 anos. Coca-Cola apresentou-a em primeira audição. Ficou perdido de amor e hoje este amor pura, só assim com a faca, eu hei te amar. Ficou perdido de amor. Ficou perdido de amor, só assim com a faca, eu hei te amar. Ficou perdido de amor.